Música Discurso de ódio, tratados internacionais e a criação de núcleos de atendimento às vítimas de intolerância religiosa foram os principais temas debatidos durante a audiência virtual da CPI que apura casos de intolerância religiosa no Estado. O encontro contou com a presença de representantes do Legislativo, Executivo, Judiciário e líderes religiosos. O pastor Kleber Lucas, que hoje tem 3 milhões de seguidores nas redes sociais, disse que foi vítima de preconceito e que até hoje sofre boicote de alguns evangélicos, após ter participado da reconstrução de um terreiro de candomblé na Baixada Fluminense, que foi incendiado. Quando eu fui chamado para entregar essa doação de quase 12 mil reais pela Igreja Cristã de Ipanema, eu fui por causa da justiça, mas eu fui também por causa da memória e da minha gratidão. Porque sempre que eu tive fome, que a minha família tinha fome na favela e a comida chegava, você não perguntava se ela estava vindo da Igreja Assembleia de Deus ou do centro de candomblé, você queria comer. Então, essa era a minha realidade, foi dentro desse ambiente que eu sou criado e nunca me afastei muito. A minha experiência religiosa, que acontece dentro do ambiente evangélico, não anulou a minha vivência e a minha memória dentro dos terreiros de candomblé. O juiz federal Ilan Presser abordou diversos casos de vítimas de intolerância religiosa, julgados pelo Supremo, e lembrou que o Brasil assinou vários tratados internacionais sobre o tema. O Estado, e essas alergias também, por isso eu parabenizo novamente a comissão, ele tem que exercer o papel de pacificar a sociedade, senão nós chegaremos a uma guerra de religiões, que é um problema que existe no Oriente Médio, questões, brigas internas dentro de uma mesma religião, os sunitas, os xiitas, países brigando justamente por questões religiosas, e aí o Brasil, que sempre foi um exemplo, um instrumento de pacificação, vai trazer, vai importar um problema mundial que vários países enfrentam. O secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos falou sobre a atuação da pasta, o serviço prestado à população por meio de um núcleo de atendimento contra a intolerância religiosa. Nós tínhamos um núcleo implementado nas questões desaparecidas, e assim como encontramos na outra parte, encontramos também na intolerância religiosa, alguns núcleos inoperantes. É o caso de queimados, que estamos reativando agora, estamos, na verdade, pronto para inaugurar o de Duque de Caxias, conseguimos avançar bastante, estamos readequando de Nova Iguaçu, e hoje funciona efetivamente o de Japeri. A deputada Marta Rocha, presidente da CPI, disse que vai marcar mais uma audiência para ouvir outras pessoas que têm sido vítimas de preconceito. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem um terceiro round desse nosso movimento, que é trazer as instituições que serão alcançadas pelas nossas determinações, para que dê aí efetividade às nossas decisões.